Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver mantida revogação de prisão de Monique Medeiros e negada liberdade a doutor Jairinho, declarada abusiva rescisão de plano de saúde durante a pandemia, mesmo com pagamento de parcelas atrasadas e ainda atualizadas regras de sustentação oral para o julgamento de recursos internos no STJ. Tudo isso e muito mais você confere no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!